Imediatamente reconhecem a importância disso e assumem essa importância. Outros dinãos, em El Salvador, os dinãos estavam fazendo uma distribuição nas escolas e chegaram de manhã, entregaram, quando voltaram no período da tarde, encontraram várias folhas de novos instrumentos rasgadas. Eles recolheram no pátio, fizeram a distribuição e foram embora. Ao sair da cidade, eles pararam no mercado local, na beira da estrada, e viram que tinha um jovem sentado e aquele papo estava chorando. Quando se aproximaram, eles viram que na mão dele tinha uma única folha de um novo testamento, possivelmente daquela escola próxima que tinha sido rasgada. Dois leões pararam para conversar com o rapaz, que acharam que era curioso, ele tomou um testamento rasgado e os outros entraram. Quando eles entraram, tinha um senhor lá dentro e também tinha uma folha no balcão. Olhando a folha e disse assim, aquele homem é o meu filho. Eu nunca ouvi chorar antes dessa folha. Me fale sobre esse Jesus que eu estou lendo aqui nessa folha. Naquela tarde, pai e filho aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós temos liberdade, temos novos testamentos em abundância no Brasil e em outros países, mas essa não é a realidade do mundo. Há locais onde a economia é tão carente, que as escolas não têm que ter a vida. Gana, por exemplo, que é um país da África, estava sendo feita uma distribuição. O objetivo era entregar 300 mil novos testamentos em duas semanas. E eles estavam no nosso sábado de aula explicando para os alunos, motivando eles a ler. E um, num certo momento, a professora diz, Eu tenho certeza que eles vão ler e vão ler sim, porque eu sou a professora de leitura. E esse é o primeiro livro que eles podem chamar de seu. A escola mantém recurso, Deus não tem livro. Esse será o nosso livro em texto. Eu tenho certeza que foi Deus que mandou vocês aqui. Quando, volta. Essa é uma pergunta que fica muitas vezes. Há centenas de outros testemunhos, exatamente mostrando o que é que acontece quando alguém está exposto a essa palavra. Essa palavra não volta às vezes. Talvez você comece a se perguntar agora, como eu posso participar disso? Como eu posso fazer parte desse ministério? Como eu posso usar os meus dons, os talentos que eu já recebi? Como eu posso participar e contribuir? Eu diria para você, a partir de atuar, inclua o Ministério Juliônico nas suas orações. Nós necessitamos de orações. Esse é o primeiro passo. Você vai estar participando disso. Talvez você queira se envolver um pouco mais. Então, vem participar conosco. Homens e mulheres que queiram usar os seus dons, usar o seu pouco do seu tempo, para permitir que povos ao redor do mundo recebam o Novo Testamento. Nós agimos localmente, mas esse é o Ministério da Regência Mundial. Você vai estar envolvido em missões mundiais. É uma das ferramentas que as igrejas se utilizam no mundo. E se Deus colocou esse ponto no seu coração agora, eu diria que você também pode pensar em fazer uma oferta e felicidade. Cada Novo Testamento custa R$ 2,80. Você pode conversar conosco no final do culto. Nós temos alguns programas chamados PORTS. São programas bem simples que você vai estar participando desse Ministério e vai conhecer mais profundamente esse assunto. Pastor Pérez, vai ser um prazer participar desse culto de organização. Com certeza, muito obrigado pela sua atenção. Que Deus os abençoe. Bom, muito bem aqui na frente, eu gostaria de orar pelo Ministério, convidado o nosso ministro de missões, pelo nosso servidor. Muito bem na frente, nós vamos orar por esse trabalho maravilhoso que tem que ser desenvolvido não somente no Brasil, mas como vocês nos viram ao redor do mundo. Vamos orar, nosso servidor, por favor. e de exército. Vamos orar pelo primeiro irmão de exército e pelo trabalho de Deus. Senhor Deus eterno Pai, estamos gratos, Senhor, que o Senhor nos proporcionaste neste momento, em que ouvimos o nosso irmão, envolvido com a evangelização em todo o mundo, principalmente, Senhor, aqui no Brasil, aqui no Brasil, onde tanto precisamos de entender, de ouvir e seguir a Tua mensagem, Pai. Seja com este irmão para que ele continue firme esse trabalho. Levanta a Tua palavra para aqueles que ainda não a conhecem. abençoa, Senhor, te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui na Tua casa. Estamos voltados, Senhor, para entendermos mais da Tua palavra, para que possamos levá-la até aqueles que ainda não a conhecem. abençoa, Senhor, cada uma das atividades que vão ser realizadas ainda esta noite, não só pela nossa igreja, mas por toda a região onde nós estivermos reunidos em Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas que nós possamos estar, Senhor, contribuindo com a nossa fé, a nossa força, Senhor, a honra e glória do Teu Santo, Amém. Tudo, Senhor, pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus do Teu Filho, Amém, Senhor. Amém. Aqui, filhotos, por favor, nós vamos cantar a canção Com o Grande Estudo. Neste momento, os irmãos que estiverem preparados com o giro e o peito se poderão fazer. Deixa eu abrir. Antes de cantar, vou convidar as crianças para estarem na frente para estar orando e para estar descendo para o público. Tchau, Júlio. Tchau, Júlio. Tchau, Júlio. Tchau, Júlio. Tchau, Júlio. Tchau, Júlio. Desculpe, não deslizamos a mim. Então, neste momento, os irmãos que vieram preparados para o dízimo de ofertas pode estar fazendo. Vamos ficar em pé, irmãos? Em pé, nós conseguimos cantar melhor. Vamos lá. De novo no mundo, Senhor E Tua presença Pra sempre eu quero estar O meu coração deseja De outros que lhe deram A ti somente eu vou adorar Por isso Tu és divino De novo no mundo, Senhor E Tua presença Pra sempre eu quero estar O meu coração deseja De todos que lhe deram A ti somente eu quero adorar O meu coração deseja 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 O nosso tema Percorrer São Paulo Percorrer São Paulo Por amor aos perdidos O meu coração deseja 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 Vendo as montes de cor, cheio de cor, paixão, a Ceará é grande demais, todas as cidades, voados e aldeias, pelo menos, despegando o evangelho, ensinando e mudando, eu sempre ero. Somos a igreja, os trabalhadores, somos seu povo, Jesus, somos meus céus, ganhando em toda a parte, Somos as mãos, olhando em seu mar, somos meus olhos, a procura dos amigos, somos a honra, cantando o reino de Deus. Somos meus pés, ganhando em toda a parte, somos as mãos, ganhando em seu mar, Somos meus olhos, a procura dos amigos, somos a honra, cantando o reino de Deus. Somos meus pés, ganhando em toda a parte, somos as mãos, ganhando em toda a parte, Somos meus pés, ganhando em toda a parte, somos as mãos, ganhando em toda a parte, Amém. 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 Amém.